Um pneumologista confirmou em tribunal esta quinta-feira que a morte de George Floyd se teveu à asfixia. Formou uma opinião com um grau razoável de certeza médica sobre a causa da morte do Sr. Floyd? Sim, formei. Pode dizer ao júri que opinião ou opiniões são essas, por favor? Sim, o Sr. Floyd morreu devido a um baixo nível de oxigênio que, como vemos, causou danos no cérebro e também uma arritmia cardíaca que provocou a paragem de coração. De acordo com o especialista, em maio do ano passado, a respiração de Floyd foi restringida de forma severa, enquanto Derek Chauvin e outros dois polícias imobilizavam o homem de 46 anos de barriga para baixo, com as mãos algemadas nas costas e o rosto contra o chão. Para o clínico, a morte do norte-americano deveu-se à força exercida pelo joelho do agente no pescoço da vítima, uma pressão equivalente a 41,5 kg. Após terem sido levantadas dúvidas sobre o contributo do consumo de drogas para o óbito, o médico afirmou ainda em julgamento que uma pessoa saudável submetida às mesmas circunstâncias também teria morrido. Após terem sido levantadas, o médico afirmou ainda em julgamento que uma pessoa saudável. Após terem sido levantadas, o médico afirmou ainda em julgamento que uma pessoa saudável.